É o cego abusado, é o hit da cidade, tá ligado né pão? É sucesso, é mano, DJ Hoje é soca soca no baile da gaiola Hoje é soca soca no baile da gaiola E no final da noite é toma, toma sua gostosa E no final da noite é toma, toma sua gostosa No baile da gaiola tá o Billy Elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra baler Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fã, no baile da fã No baile da gaiola tá o Billy Elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra baler Então senta, senta, se concentra em grameira lenta No baile da fã, no baile da fã No baile da gaiola tá o Billy Elas vêm igual um bicho rebolando e quicando pra baler Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da P, no baile da P Na batida do Jay, é sucesso, é mano DJ Hoje é soca, soca, no baile da gaiola Hoje é soca, soca, no baile da gaiola E no final da noite é toma, toma sua gostosa E no final da noite é toma, toma sua gostosa Baile da gaiola, tá o brilho e elas vêm Igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da P, no baile da P Baile da gaiola, tá o brilho e elas vêm Igual um bicho rebolando e quicando pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da P, no baile da P Baile da gaiola, tá o brilho e elas vêm Igual um bicho rebolando e que caro pra valer Então senta, senta, se concentra em câmera lenta No baile da fé, no baile da fé